Droga, muita droga lá na região noroeste. A Reivana Oliveira já tá aqui comigo e ela vai falar sobre quase 600 mil reais em droga que foram apreendidas lá na região noroeste, ali no Jardim Curitiba. Reivana, onde que tava essa droga toda? Olha, tava na casa desse homem preso, branquinho. Primeiro, tudo começou com uma abordagem, esse homem ficou bastante assustado, nervoso ali quando viu a equipe do giro, né? Na abordagem, mais nervoso ainda e ali já foi encontrada uma porção de droga, né? Uma substância ali parecida com cocaína. Os policiais, então, foram até essa casa e quem vai contar pra gente o desfecho, né? Dessa prisão é o Tenente Cardoso, que está aqui com a gente juntamente com a equipe. Muito boa noite pro senhor. Conta pra nós, então, por favor, como é que foi, o que vocês encontraram lá nessa casa? Boa noite, boa noite a todos. A equipe tava em moto de patrulhamento, na região do Curitiba 4, onde visualizamos um indivíduo, demonstrou certo nervosismo e resolvemos fazer a abordagem no mesmo. Após a busca pessoal, foi encontrada uma pequena porção análoga a entorpecentes. E, através desse nervosismo, foi indagado novamente aonde ele tinha conseguido, se ele tinha comprado de alguém, ele nos informou que seria na casa dele, teria mais uma certa quantidade desse entorpecente. O que vocês encontraram lá? Ali funcionava uma espécie de laboratório? Seria isso? Sim, após chegarmos na suposta residência dele, ele franqueou a entrada pra equipe. Lá dentro, nós encontramos aproximadamente 20 quilos de cocaína, mais uma balança de precisão, uma prensa, um liquidificador e usa petrecha aí para o refino. Tudo indica que seria, sim, um laboratório. Ele mesmo cuidava dessa distribuição? O senhor tem essa informação de se seria só Goiânia ou região metropolitana? Com essa quantidade aí, a gente acredita, ele não passou pra nós, mas a gente acredita que sim. Porque essa droga, ela não seria só distribuída só ali naquela região ali da Noroeste, mas sim toda a Goiânia e região metropolitana. O senhor acredita que tenha mais gente envolvida nesse, vamos chamar assim, nessa rede de tráfico? Porque essa quantidade de droga, pra chegar até lá, com certeza tem mais gente ali abastecendo, vamos dizer assim, né? Que abastecia esse laboratório que ele mantinha lá? Ah, com certeza. Quando a equipe aborda o indivíduo com essa grande quantidade de entorpecentes, com certeza tem muita gente por trás disso aí. Aquilo que repassa, aquele que é o vendedor pra ele, ele mesmo repassa, vende e assim vai fazendo essa rede aí do tráfico. A expectativa é que agora isso diminua, pelo menos por um tempo, né? Que a gente sabe que se as pessoas acabam sendo presas, são soltas novamente e logo depois começam em outra região ou ali próximo mesmo do local. Sim, a gente tá aí de outurnamente patrulhando, fazendo o serviço da gente e eu creio que naquela região, por um período aí, deve parar bastante essa modalidade de crime. Tá certo, Enrique Cardoso. Obrigada, senhora, toda a equipe, Branquinho. Prejuízo, né, Ivana? Prejuízo de 600 mil para o tráfico de drogas, 600 mil e olha lá, hein? Porque como a gente vê aqui, essa droga dessa forma aí, aquele liquidificador ali, né, tenente? Não é pra abater vitamina de mamão com abacate, não. Aquele liquidificador ali é pra transformar essa droga, fazer ela render, misturar com muita coisa. Então, disso aí, essa droga ia ser misturada com outras coisas e ia ficar numa porção, numa quantidade muito maior pra ser distribuída ali pelo tráfico. Então, foi um prejuízo no mínimo 600 mil, né, tenente? Pode ser ainda mais. Isso, com certeza. A equipe de giro, através do batalhão de giro, está aí dia e noite para combater essa modalidade aí criminosa. Parabéns pro pessoal do giro, obrigado, Revana. E é isso aí, meu amigo. É muita droga, mas a polícia tá na rua, principalmente o pessoal do giro, com as motocicletas aí. Não tem lugar aqui em Goiânia que eles não entrem. Parabéns, muito obrigado pela participação aqui no Cidade. Cidade.